Fala sério. Quem é esse gostoso? Aonde ele vai? Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo. Ai, eu vou correr. Vamos alugar. Tá vindo ele. Desliga só. Essa é a classe 11A? É. Somos a 11A. E você? Sou professor de educação física, o técnico Firas. Na aula de hoje, vamos testar o condicionamento físico de vocês. Acho que vou parar de matar as aulas de educação física.